Música Fala aí galera do YouTube Lua aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês como baixar e instalar Xenoclash 2 Special Edition Primeiramente vocês vão precisar ter no PC de vocês baixado o Torrent O Diamond Toast E o Winheart Depois disso vocês vão vir aqui no site, eu vou estar deixando tudo na descrição do vídeo Vocês vão descer aqui Vai ter aqui dois servidores pra vocês baixarem Vocês escolhem os dois e cliquem em Download Vocês vão aguardar os 5 segundos da propaganda Clique em Fechar a Propaganda Aqui vai ter Download, vocês cliquem em Download Vai baixar um link em Torrent, vocês dêem um clique nele Vai abrir seu Torrent, aqui nesses três pontinhos, vocês vão escolher onde vai baixar o seu jogo, recomendado de trabalho Depois vocês dêem um OK aqui e vai começar a baixar aí Bom, depois de baixar, vocês vão entrar na pasta do jogo, vai ter aqui esses arquivos em Winheart, vocês vão pegar o primeiro arquivo em Winheart, vão selecionar ele, clicar com o botão direito e extrair aqui Bom, vocês aguardem aí Aqui, vocês selecionam a ISO e cliquem em Abrir Depois que abrir o instalador, vocês fechem aqui Fiquem só com o instalador, cliquem em Executar Setup.exe Cliquem em Sim Vocês deixem em inglês mesmo, dê OK Dê Inact aqui Inact Inact Deixa marcado para criar um ícone de trabalho Dê Inact E Install Bom, galera, enquanto instalar aí, eu vou dar um pause e quando finalizar, eu volto Então, galera, voltei aqui e finalizou como vocês podem ver, já criou o ícone de trabalho Antes de vocês clicar em Finish aí, vocês vão ter que instalar todos esses programinhos aqui que são necessários para o jogo rodar Então, o primeiro é DirectX, o segundo é o NetFramework O terceiro é o OpenAL O quarto é a FIS, um driver aí da placa E aqui, esses dois últimos é o Visual C Que é, esse aqui é para o Windows de 32 bits, que é x86 E o de baixo é para o Windows de 64 bits, que é x64 Para quem tiver o Windows de 32 bits, não vai marcar a última Só vai marcar esses e clicar em Finish E para quem tiver o Windows de 64 bits, pode marcar todos aí E clicar em Finish, que não tem problema Eu já tenho todos instalados, então eu não vou instalar Agora vamos para a que era, vocês vão vir em Iniciar Computador Aqui no dado de BD1 do jogo, você clica com o botão direito do mouse Vai em Abrir Entra nessa pasta Profit E copia esses dois últimos arquivos aqui Copia, fecha Vem aqui no ícone do jogo, clica com o botão direito do mouse E vai em Abrir o local do arquivo Aqui vocês colhem Marca a caixinha aqui, copiar e substituir e continuar Agora vocês fechem aqui o jogo craqueado Antes de entrar no jogo, eu queria pedir para vocês curtirem a nossa página no Facebook Aqui estaremos postando novidades Jogos novos Tutoriais, primeiramente a gente vai postar aqui Então curtam aí Deixe seu like aí no vídeo Favorita e se inscreva no canal Eu vou entrar aqui Permito acesso do Firewall Então galera, aí está o jogo funcionando Como vocês podem ver Eu espero que vocês gostem Não esqueça de deixar seu gostei aí galera Eu vou ficando por aqui já Valeu E até a próxima So God, where did you find the golem? What did you do? Destruir 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 Música